A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje em Belo Horizonte investimentos de 2 bilhões e meio de reais em mobilidade urbana. A maioria dos recursos será investida na ampliação e reforma do metrô da capital mineira. Cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais vão ser aplicados em dois trechos, que somam quase 8 quilômetros de trilhos. O primeiro é o trecho 3 da linha 2, que vai da estação Santa Tereza até a Praça Raul Soares, com 5,6 quilômetros. O segundo é o trecho 2 da linha 3, que vai ligar a Savasse ao Morro do Papagaio, com 2,3 quilômetros. Ainda vão ser repassados para o estado 177 milhões de reais para a construção de corredores exclusivos para ônibus. Estamos falando aqui de corredor exclusivo do BRT, do trem metropolitano e do metrô, que juntos e integrados estarão, sem dúvida nenhuma, dando um novo patamar ao transporte público aqui de Belo Horizonte. Durante o evento, ainda foram assinados um contrato de financiamento público do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, na modalidade Grandes Cidades, e outros dois contratos para financiar a contrapartida da Prefeitura para obras de pavimentação em costas e drenagem. Os investimentos anunciados aqui em Belo Horizonte fazem parte do orçamento de 50 bilhões de reais previsto no Pacto da Mobilidade Urbana, criado em junho do ano passado para melhorar o trânsito e o transporte coletivo em todo o país. Além desse valor, que está sendo aplicado em novas obras, o governo federal já gastou 93 bilhões de reais no setor. O Brasil não será um país desenvolvido se as suas populações urbanas, de trabalhadores, de estudantes, de donas de casa, enfim, de moradores, for obrigada a passar horas e horas dentro de um transporte urbano, porque o trânsito está ruim, porque as vias estão congestionadas. Fazer a integração dos modais é, sobretudo, garantir duas coisas. Eficiência do transporte, tendo como eixo nas grandes cidades o metrô, mas completando com todas as outras formas e, ao mesmo tempo, a modicidade, porque essa integração permite o bilhete único, característico de todas as cidades que avançaram no transporte coletivo. Eu quero dizer que esse é um compromisso do meu governo e esse compromisso com a mobilidade urbana significa um compromisso com a qualidade de vida. Com os investimentos anunciados hoje, o governo federal já totaliza mais de 6 bilhões de reais em mobilidade urbana apenas em Minas Gerais. Também foram anunciados hoje 103 milhões de reais em recursos do PAC para a pavimentação de 51 quilômetros da BR-174 entre Tuiutaba e o Trevo com a BR-364 no Triângulo Mineiro.